Olá, eu sou a Alzira, nutricionista e faço parte da divisão da alimentação escolar do DAS. Hoje vou falar sobre o uso do termômetro digital e das planilhas de temperatura. Vou dar uma breve explicação de como usar o termômetro para medir a temperatura dos alimentos e também falar da importância das planilhas de temperatura e como devemos preencher. Então vamos começar falando do termômetro. Hoje em todas as escolas municipais de Guarulhos estamos usando termômetros digitais com mira laser. E qual é a vantagem desse termômetro em relação ao convencional? Aquele tipo espeto. Com o termômetro a laser podemos medir a temperatura de forma muito mais rápida e higiênica, pois não há contato direto com o alimento. Além disso ele mede temperaturas quentes e frias. E o mais legal é que o seu uso é muito simples. Basta seguir algumas instruções. Então vamos lá! Primeiro devemos pressionar o gatilho para ligar. Em seguida apontamos para o alimento e deixamos o gatilho pressionado até aparecer um valor no visor do termômetro. Depois disso é só soltar o gatilho e esse valor vai ficar congelado na tela. Nesse caso o valor é a temperatura do alimento. Em seguida só precisamos anotar na planilha. Então não precisa se preocupar em desligar, porque ele é automático. Acho legal dar algumas dicas como aferir a temperatura de forma fiel. A primeira dica é sempre mexer e misturar o alimento antes de aferir a temperatura, pois o termômetro só mede temperaturas na superfície. Então, por exemplo, o alimento pode estar mais frio do lado de fora do que do centro. A segunda dica é sempre aferir a temperatura em pelo menos dois pontos diferentes do alimento. Mas por que precisamos fazer isso? Às vezes o alimento foi misturado, ou melhor, não foi misturado o suficiente. A temperatura pode oscilar de um ponto para o outro. Outra dica muito importante é sempre conferir se a escala de temperatura é a de Celsius. Mas também precisamos sempre cuidar do termômetro. Por exemplo, ele não é a prova d'água. Então a limpeza da parte externa deve ser feita com pano macio, umedecido e detergente neutro. Outro cuidado é manter em local seco e afastado de fonte de luz e calor. E também temos que tomar cuidado com o laser e prestar atenção para não apontar para os seus próprios olhos e de outras pessoas. Devemos manter o termômetro sempre com bateria carregada e aferir anualmente ou sempre que for necessário. Agora vamos falar sobre o uso das planilhas de temperatura. Primeiro vamos falar da importância de registrar as temperaturas nessas planilhas. Aferir a temperatura não é somente anotar nas planilhas. É preciso tomarmos medidas corretivas quando as temperaturas não estão adequadas. É preciso aumentar a temperatura desde o recebimento, armazenamento e distribuição. Assim conseguimos assegurar a qualidade dos alimentos até o consumo. Nas escolas municipais de Guarulhos, utilizamos cinco principais planilhas. Sendo quatro delas para o controle de temperatura dos alimentos na distribuição, no alco térmico, nas geladeiras e freezers e por fim o de recebimento. A quinta planilha é um material de apoio que tem referência à temperatura dos alimentos resfriados. Agora vamos falar mais detalhadamente de cada planilha e como devemos preencher. Em relação à planilha de temperatura dos alimentos na distribuição, antes de começarmos a preencher a planilha, gostaria de levantar um tema em relação ao período que um alimento pode ficar à temperatura ambiente. Caso não seja possível, colocar de imediato no balcão térmico, após preparado. Esse alimento só pode ficar no máximo duas horas de temperatura ambiente. Agora, voltando para o preenchimento da planilha, como você pode ver, devemos primeiramente preencher com o nome da escola, o mês de averiguação. Depois você pode ver que temos seis colunas para serem preenchidas. Data, período, alimento, temperatura, observações e responsável. E como vai preencher? A data seria o dia que houve a averiguação da temperatura. O período seria manhã, intermediário, tarde e eja. Na coluna de alimento, deve ser colocado o tipo de alimento, por exemplo, arroz, feijão, carne. Na coluna de temperatura, é parecido. Devemos colocar a temperatura medida com o termômetro. Nas observações, as medidas corretivas, como aquecer o alimento, por exemplo. E na coluna do responsável, a assinatura de quem fez a coleta dos dados. As outras planilhas não serão muito diferentes. Então, falarei rapidamente. Em relação à planilha de temperatura do balcão térmico, as colunas com as letras M e Eja devem ser preenchidas com a temperatura do balcão, que devem ser sempre entre 80 e 90 graus Celsius. As observações devem ser preenchidas com os dizeres, manutenção solicitada, sempre que houver alguma inadequação. E o responsável, assim como nas planilhas anteriores, e as próximas, devem conter a assinatura de quem fez a coleta de dados. Agora, falando da planilha de temperatura de geladeiras e freezer. Então, novamente, preencher a escola é um mês de averiguação. Você pode observar que na planilha apresenta freezer 1, 2 e 3. O mesmo acontece com as geladeiras. Essas colunas existem para as escolas que apresentam mais de um mesmo equipamento. Então, para isso, devemos enumerar os equipamentos para facilitar a coleta de dados. Nessas mesmas colunas, devemos preencher a temperatura dos equipamentos, que devem ser aferidas duas vezes ao dia, manhã e tarde. As observações também devem ser preenchidas com os dizeres, manutenção solicitada para inadequações. E o responsável, a assinatura de quem fez a coleta. Agora, vamos falar da planilha de temperatura dos alimentos no recebimento. Antes de começarmos o preenchimento, quero levantar um ponto importante no recebimento dos alimentos, principalmente de carnes. A sua temperatura deve ser menor ou igual que a temperatura de armazenamento. Isto é, menos 12, menos 13 e assim por diante. E observar também se as embalagens não estão violadas. Observar também se dentro da embalagem é a formação de cristais de gelo. Isto significa que o alimento já foi descongelado. Caso uma dessas inadequações aconteça, o produto deve ser recusado e solicitar a substituição. Agora sim, vamos falar do preenchimento da planilha. Essa planilha é muito semelhante à de distribuição, principalmente. As únicas diferenças são o período que, nesse caso, é em relação ao horário da entrega, manhã ou tarde. E os tipos de alimentos que seriam, principalmente, carnes, peixes e aves. Por último, mas não menos importante, a planilha de temperaturas recomendada para os produtos resfriados. Essa planilha é apenas uma referência de temperatura e prazo de validade para os alimentos resfriados. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho